Passando por aqui Vai curtir meu som Em toda esquina Deixa de blá 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 Respeito meus passos Só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Sai, vai pra lá Mandar no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina Deixa de blá 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 Respeito meus passos Só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Flávio Lima A voz do seu paredão No rádio e na TV Já sou estourado E se não quer ver Respeita meu legado Olha minha fama Em jornais e revistas Não vai definir Agora minha vida Sai, vai pra lá Mandar no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina Deixa de blá 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 Respeito meus passos Só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Sai, vai pra lá Mandar no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina Deixa de blá 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 Respeito meus passos Só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Flávio Lima Respeita, respeita aí Vai minha galera Aqui vai meu abraço Pra quem não tolera Não faz o que eu faço Esse é meu recado Pra quem me critica Os seus comentários E deixa mais na mídia Sai, vai pra lá Mandar no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina Deixa de blá 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 Respeito meus passos Só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Sai, vai pra lá Mandar no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina Deixa de blá 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 Respeito meus passos Só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Música Flávio Lima Sou seu namorado, sai de lado, você não manda em mim Tá mandando, sou a pessoa errada, siga a sua estrada, nossa história acaba aqui Tá mandando, só sou seu namorado, sai de lado, você não manda em mim Tá mandando, sou a pessoa errada, siga a sua estrada, nossa história acaba aqui Não sou seu brinquedo, nem o seu joguete, pra você pegar e fazer o que quiser Não fico mais contigo, nem mesmo que aceite, ser só minha amante, ser será minha mulher Eu não sou seu brinquedo, nem o seu joguete, pra você pegar e fazer o que quiser Não fico mais contigo, nem mesmo que aceite, ser só minha amante, ser será minha mulher Tá mandando, só sou seu namorado, sai de lado, você não manda em mim Tá mandando, sou a pessoa errada, siga a sua estrada, nossa história acaba aqui Tá mandando, só sou seu namorado, sai de lado, você não manda em mim Tá mandando, sou a pessoa errada, siga a sua estrada, nossa história acaba aqui Flávio Lima, respeita aí Tá mandando, só sou seu namorado, sai de lado, você não manda em mim Tá mandando, sou a pessoa errada, siga a sua estrada, nossa história acaba aqui Tá mandando, só sou seu namorado, sai de lado, você não manda em mim Tá mandando, sou a pessoa errada, siga a sua estrada, nossa história acaba aqui Não sou seu brinquedo, nem o seu joguete, pra você pegar e fazer o que quiser Não fico mais contigo, nem mesmo que aceite, ser só minha amante, ser será minha mulher Tá mandando, só sou seu namorado, tá mandando, só sou seu namorado, sai de lado, você não manda em mim Tá mandando, sou a pessoa errada, siga a sua estrada, nossa história acaba aqui Tá mandando, só sou seu namorado, tá mandando, só sou seu namorado, sai de lado, você não manda em mim Tá mandando, sou a pessoa errada, siga a sua estrada, nossa história acaba aqui Vem, vem Vem, vem E essa vai tocar nos paredões do meu Brasil Passando por aqui, já deixa meu recado Se liga neguinho, eu nasci preparado Deus me deu o dono, sou capacitado O carinho dos fãs, me deixa motivado Sai, vai pra lá, manda no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina, deixa de blá 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 Respeito meus passos, só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Sai, vai pra lá Manda no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina, deixa de blá 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 Respeito meus passos, só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Flávio Lima A voz do seu faredão No rádio, na TV, já sou estourado E se não quer ver, respeita meu legado Olha a minha fama, em jornais e revistas Não vai definir agora a minha vida Sai, vai pra lá Manda no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina, deixa de blá 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 Respeito meus passos, só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Sai, vai pra lá Manda no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina, deixa de blá 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 Respeito meus passos, só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Flávio Lima Respeita aí Vai minha galera Aqui vai meu abraço Pra quem não tolera Não faz o que eu faço Esse é meu recado Pra quem me critica Os seus comentários Me deixa mais na mídia Sai, vai pra lá Manda no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina, deixa de blá 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 Respeito meus passos, só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Sai, vai pra lá Manda no seu pedaço Vai curtir meu som Em toda esquina, deixa de blá 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 Respeito meus passos, só pra atualizar Meu nome é Flávio Lima Flávio Lima A voz do seu pedaço Flávio Lima Flávio Lima Falando de amor Tire suas mãos Flávio Lima Hoje só vai embora Hoje só vai embora Me deixar aqui Eu vou me virando Sem o seu amor Não vai me fazer falta Nunca me amou Não peça desculpa Não olhe pra trás Nem se justifique Não existe mais Nenhum argumento Nenhum bom motivo Pra me convencer Eu sempre te amei Fiz o meu papel Nunca te traí Sempre fui fiel Você já vai tarde Não deixa saudade Eu não vou sofrer Não é um abraço Um aperto de mão Que vai amenizar Minha decepção Não é um abraço Um aperto de mão Que vai trazer de volta Minha reputação Não é um abraço Um aperto de mão Que vai amenizar Minha decepção Não é um abraço Um aperto de mão Que vai trazer de volta Minha reputação Ei, 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 ei E suas mãos Em cima de mim Hoje só vai embora Me deixar aqui Eu vou me virando Sem o seu amor Não vai me fazer falta Nunca me amou Dediquei meu tempo Tudo a você Fazendo de tudo Pra lhe entender Levava comigo Em lugares finos Que nenhuma dama Não era feliz Mas paguei pra ver Só quebrei a cara Só quebrei a cara Por amar você Até meus amigos Embaçaram comigo E meu nome na lama Não é um abraço Um aperto de mão Que vai amenizar Minha decepção Não é um abraço Um aperto de mão Que vai trazer de volta Minha reputação Não é um abraço Um aperto de mão Que vai amenizar Minha decepção Não é um abraço Um aperto de mão Que vai trazer de volta Minha reputação Flávio Lima Respeita aí Flávio Lima Ei, 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 ei A voz do seu paredão Tire suas mãos Em cima de mim Hoje cê vai embora Me deixa aqui Eu vou me virando Sem o seu amor Não vai me fazer falta Nunca me amou Não peça desculpa Não olhe pra trás Nem se justifique Não existe mais Nenhum argumento Nenhum bom motivo Pra me convencer Eu sempre te amei E fiz o meu papel Nunca te traí Sempre fui fiel Você já vai tarde Não deixa saudade E eu não vou sofrer Não é um abraço Um aperto de mão Que vai amenizar Minha decepção Não é um abraço Um aperto de mão Que vai trazer de volta Minha reputação Não é um abraço Um aperto de mão Que vai amenizar Minha decepção Não é um abraço Um aperto de mão Que vai trazer de volta Minha reputação Flávio Lima, respeita aí Eita forrasão topado, é Flávio Lima, a voz top do forró E de suas mãos de cima de mim, hoje cê vai embora me deixar aqui Eu vou me virando sem o seu amor, não vai me fazer falta, nunca me amou Dediquei o tempo todo a você, fazendo de tudo pra lhe entender Levava comigo, em lugares finos, que nem uma dama Não era feliz, mas paguei pra ver, só quebrei a cara por amar você Até meus amigos, vim passar comigo e meu nome na lama Não é um abraço, um aperto de mão, que vai amenizar minha decepção Não é um abraço, um aperto de mão, que vai trazer de volta minha reputação Não é um abraço, um aperto de mão, que vai amenizar minha decepção Não é um abraço, um aperto de mão, que vai trazer de volta minha reputação Não é um abraço, um aperto de mão, que vai trazer de volta minha reputação Não é um abraço, um aperto de mão, que vai trazer de volta minha reputação Não é um abraço, um aperto de mão, que vai trazer de volta minha reputação Não é um abraço, um aperto de mão, que vai trazer de volta minha reputação Flávio Lima, respeita aí Eu trabalho sempre muito dedicado a essa aviação Beijo meu amor e abraço e vou, piloto avião Essa aeronave saiu da cidade, já penso na chegada Aguentar a saudade, controlar a ansiedade, até voltar em casa Quando a gente se encontra, tudo é muito bom, tudo é bom demais Não tem pra ninguém, amor pra mais de cem, sozinho a gente faz O sangue de pé vendo, o suor da cena, sou descobertor O mundo lá fora nem sabe que agora a gente faz amor Matando o desejo, se afogando em beijo, se amando então É uma beleza e você princesa é meu avião O sangue de pé vendo, 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 o sangue de